E nenhuma ocorrência de destaque foi registrada em Ouro Fino e região nestas últimas 24 horas. E o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais foi adiado. A medida foi tomada em virtude do coronavírus, que se alastra pelo Estado. As provas aconteceriam agora, dia 5 de abril. O concurso oferece 160 vagas, sendo 144 para homens e 16 para mulheres. O salário inicial é de R$ 5.769,42. Mediante a situação, as provas estão adiadas até o fim da quarentena. E uma nova data para a aplicação das provas ainda será definida. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique. Aplausos